Conheça o Nina Secrets Corretivo Perfect Matte Cor 45, uma solução eficaz para corrigir olheiras, vermelhidões e imperfeições, sem marcar as linhas de expressão. Ideal para todos os tipos de pele, esse corretivo oferece cobertura uniforme e acabamento natural, garantindo que sua maquiagem fique impecável por até 12 horas. Sua fórmula é leve, fácil de espalhar e enriquecida com ativos que ajudam a manter a pele hidratada durante o dia todo. Além disso, é perfeito para disfarçar pequenas manchas e iluminar áreas estratégicas do rosto, proporcionando um visual renovado e saudável. Produto original, desenvolvido em parceria com a influenciadora Nina Secrets, combinando beleza e performance. Aposte nessa inovação e conquiste uma maqui perfeita, pronta para qualquer ocasião. Aproveite para comprar através do nosso link exclusivo no canal. Divulgue para com seus amigos e amigas e siga nosso canal para receber mais novidades. Boa compra!